E aí família Tuning Parts, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre acessórios e peças paralelos, quando é bom ou não usá-los. Eu sou o Rodrigo e essa é mais uma dica da Tuning Parts pra você. Muita gente se pergunta, será que eu coloco essa peça no meu carro mesmo ela sendo paralela? E tem muita gente que só coloca peças na concessionária porque elas são genuínas. Mas o que as pessoas não sabem é que as mesmas fabricantes das peças genuínas fabricam as mesmas peças, mas não usam a logo da montadora. Isso torna as peças originais. Mas algumas pessoas nem sabem o que são peças genuínas, peças originais ou peças paralelas. Pra você entender melhor, veja o que são essas denominações. Peças genuínas são peças fabricadas pela própria montadora ou por empresas terceirizadas autorizadas com a logo da montadora. Peças originais são as mesmas peças genuínas fabricadas pelas mesmas empresas terceirizadas. Mas a única diferença é que elas não usam a logo da montadora. E peças paralelas são peças parecidas com as peças originais ou genuínas fabricadas por outra empresa terceirizada. Mas Rodrigo, quando que eu posso usar uma peça paralela? Então, as peças paralelas são bem-vindas quando elas não vão influenciar na segurança do veículo como acessórios, friso, farol de milha, peças de reposição interna do carro como forros de porta e também peças do sistema de escapamento, desde que estejam em conformidade, é claro. Entre outras peças. E quando usar somente peças genuínas? Você deve usar somente peças genuínas quando o seu carro ainda está na garantia. Aí você só vai usar as peças genuínas instaladas em locais autorizados pela montadora. É correto utilizá-las também em reparos de colisão, como peças de motor e carro seria no geral. As peças paralelas podem não encaixar corretamente no seu carro ou não proteger o seu veículo contra uma futura colisão. Além disso, peças paralelas podem desvalorizar o seu carro. Então, muito cuidado na escolha porque o barato pode sair caro. Essa foi mais uma dica da Tuning Parts para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro de todas as dicas e novidades. Até logo!